Canal Júnior Saudade, o canal que é sucesso no estado do Pará. No comando DJ David. Aquele amor que viveu, ficou no passado, mas a verdade é que ainda te amo demais. Rio do Saudade, alô Márcia! E aí minha filha? É com a tua mãe, Bruninho. Bruninho Digital e seu amor de Ana. Se você passa ao meu lado e me olha sem viver, meu coração desprezado começa a sofrer. Se você passa ao meu lado, sinto o coração doer, meu coração machucado não quer te esquecer. Eita Dorivaldo! Olha a patroa Zilda! E aí Manel! Grande parceiro Carvaniac! Valeu garoto! Me levar assim, pros braços de outro alguém, a vida sabe que sem você não sou ninguém. Meu parceiro Bruninho Digital, o cara que corresponde lá pelo Boli Boli, administração total do Boli Boli, meu parceiro Bruninho. Ele é a Diana, aqui do lado direito, esquerdo. E aí Bruninho! Aquele amor que ficou no passado, mas a verdade é que ainda te amo demais. Bem que eu tentei esquecer o seu beijo molhado, mas eu jamais consegui ao beijar outro alguém. E aí toca da Santana! Se você passa ao meu lado e me olha sem viver, meu coração desprezado começa a sofrer. Saudade! 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 Sinto o coração doer, meu coração machucado não quer te esquecer. Eita que o velho guarda-zusa viaja! E aí cacete! E a vida me fez sofrer essa desilusão. Porque a vida me deu você, porque, porque... É... DJ David! Foi pra depois te levar assim, pros braços de outro alguém. A vida sabe que sem você não sou eu. Ela se enamorou de outro rapaz. Para aí, Aldo! Olha o Ciclone! Assim que o Ciclone atinge os nossos destinos. Tu dizes... Nenhum de nós pensou... O parceiro Bruninho já mandou avisar aqui em novembro. Tem um príncipe negro retrô. Completinho no bole-bole! Para Bruninho! Pra cima, garoto! Eu bebi champanhe em seu noivado. Traguei minha mágoa no peito sem rancor. Fui o primeiro a chegar à igreja e em namorado. Assisti o orgulho matar dois sonhos de amor. Meu irmão numa noite é muita onda, cara! Uma noite... Para Marquini! Alô, Fátima! No tempo depois... DJ David! Ela veio chorando e chorando, atirou-se em meus braços... Tribasteiro Neto! Alô, Neto! E disse ganhando os meus beijos... DJ David! E disse ao sempre meus abraços... Sou eu que com fome de amor venho me procurar... Sou eu sua voz doce e meica... Com prazer ouvir... Sou eu que cansei de mentir... Bora, Fantástica! Bora, minha filha! Sou eu! Sou eu que cansei de outra boca beijar... Pensando em ti... Uma noite... Já muito tempo... Aquele parceiro Dodô do TKK do Dodô! Ainda pouco o cara tava na Jacó com o Davis e olha... Ele falou que vindo e veio... Tá na toca da Santana! E aí, Dodô! E disse ganhando os meus beijos... E disse ao sentir meus abraços... O homem é bom! Sou eu que com fome de amor venho te procurar... É o baile vinte e embora! Sou eu sua voz doce e meica... Com prazer ouvir... Sou eu que cansei de mentir... De fingir e enganar... Sou eu que cansei de outra boca beijar... Eu quero pegar o sol com a mão... Eu quero tomar banho de cachoeira... Pra tocar o baile! Quero andar pelos campos... E aí, Santana! Bola amarelo! E não temer a ninguém... Eu quero vibrar de alegria... Com a felicidade de alguém... Saudade! Sem pedir aos amigos... Que não façam mal a ninguém... Eu quero viver a natureza... E quero que você viva também... Unidos numa força maior... Para o nosso bem... Eu quero ouvir o canto dos pássaros... Voando livre além do infinito... Eu quero ver o mundo cantando... Um canto de... E aí, Wala Fê! Bora ladrão! Eu quero pegar o sol com a mão... O que que tu quer? Eu quero tomar banho de cachoeira... O grande parceiro do Felipe... Ele é a primeira dama! Ele é a primeira dama! Valeu! Vem Cavaniac! Eu quero viver a ninguém... Eu quero vibrar de alegria... Com a felicidade de alguém... Eu quero pedir aos amigos... Que não façam mal a ninguém... Eu quero viver a natureza Que você viva também Unidos numa força maior Para o nosso bem A nossa amiga Sol Lima E aí Kelly Um beijão aqui do David Tamo junto Eu quero ver o mundo cantando Um canto de paz Eu quero viver a natureza Isso é... Retro! E aí Juruna! Eu já não suporto mais esta saudade louca Saudade Que tanto lixa maritou com a voz louca Minhas canções só falam de você A se eu soubesse dançar, pretinho, olha Eu queria tanto que você me visse agora Estou jogando toda a minha vida fora Já não consigo viver sem você Não sou capaz Eu queria tanto que você me visse agora Eu queria tanto que você me visse agora Estou jogando toda a minha vida fora Já não consigo viver sem você Não sou capaz Estou sofrendo, amor A falta que você me faz Quase morrendo estou Volte pra mim e não me deixe mais Estou sofrendo, amor A falta que você me faz Quase morrendo estou Volte pra mim e não me deixe mais Eu já não suporto mais esta saudade louca De tanto lixa maritou com a voz louca Minhas canções só falam de você Grande parceiro Rafael Soldete Ele é a primeira dama Tá com a gente na Santana Valeu, meu irmão Eu queria tanto que você me visse agora Estou jogando toda a minha vida fora Já não consigo viver sem você Não sou capaz Eu queria tanto que você me visse agora Estou jogando toda a minha vida fora Já não consigo viver sem você Não sou capaz Mais uma Saudade, jurunas Eu preciso esquecer Fala, Manel A não ser que o 3D A não ser que Faça de conta que o tempo passou E que tudo entre nós terminou E que a vida não continuou Pra nós dois Caminhemos, talvez nos vejamos De que for Vida comprida, estrada, alongada Parto à procura de alguém Ou à procura de nada Ou à procura de nada Vou indo Caminhando Sem saber Oh, Sol Lima De chegar Quem sabe na volta Te encontre no mesmo lugar E aí, Lilian Te lembra da Lilian, Brunilho? Teus olhinhos verdinhos E aí, Dudu? Falam-me de carinhos E prometem amor Amar-te Puta que eu vou te contar Para mim é a vida Enfim Ninguém nunca, jamais Há de amar tanto assim Te peço Que não me deixes mais Grande, Dudu Se me deixar E sou capaz Eu Sou capaz De morrer Ai, Lilian Val promoções Alô, Val Para mim é Beijão aqui do David, filha Um amor tão profundo Ninguém jamais te dará Se tenho você nos meus braços Olha o David Sou forte demais Sou de aço E sei te levar Por caminhos De amor e prazer Se você não tem compromisso Se tem mais Não liga pra ir Tá gravando o CD, Rildo Bora E gosta de curtir a vida Sem nada temer Se você quiser Pode vir Eu vou com você Vai garoto Vem amar E sorrir E depois Meus braços Pra você dormir Vem amor Vem assim Vem amar E sorrir E depois O grande parceiro Já está com a gente Aqui do lado direito Valeu, meu irmão Toca na centena Papai Deg Olha Vem ti Vem o grande parceiro, Alex, o danado. Bora, Alex. Bora chegar junto, bora viajar. Toca da Santana. Alô, maneiro. Mas se o flame, eu quero no fogo cair. Ouça o Lima. Dos pés à cabeça, eu quero ser o cheiro sentir. Vou me sufocar na sua boca, viver pro que der e vier. E ser pra você tudo isso, se você quiser. Vem, vem. Vem te embora, vem. Vem amor, vem assim, vem amar e sorrir. Alô, baby. Meus braços pra cima, garoto. Vem amor, vem assim, vem amar e sorrir. Cruz da Santana. Alô, riu, dó. Pai, chega de sofrer. LJ David. Tio Mungolzinho tá com a gente? Aqui do lado esquero. Valeu, valeu. Você me deixou completamente, nesta fossa dos diabos, a invasão da de mim. Não, chega de sofrer, chega de chorar, já não tenho lágrimas. Você me deixou completamente, nesta fossa dos diabos, a invasão da de mim. Não, não faz mal, não interessa, você é pra mim, você não presta, você é lixo, não prestou. Você me chamava de benzinho, mas eu louvo a promoção, beijão aqui do David, olha. Eu gostava de você. Alô, David! Tomas! Que vagueia por qualquer caminho, procurando, me encontrar. Vou pela vida sem nada nas mãos, e só levo comigo ilusões. E vontade de me apaixonar. Sou esperança de um amor perdido, a certeza de alguém já vivido, que só gosta de quem quer gostar. Quero encontrar um amor verdadeiro, que se entregue a mim por inteiro, e só fique por querer ficar. Meu irmão. Olha o David. Não tenho dinheiro, nem nada pra dar. Só tenho carinho. E a doze pra dar. Eu sou assim mesmo, que posso fazer. Se você me ama, vai ter que entender. Não tenho dinheiro, nem nada pra dar. Só tenho carinho e amor para amar. Eu sou assim mesmo, que posso fazer. Eu sou assim mesmo, que posso fazer. Meu irmão. Me ama, vai ter que entender. Sou esperança de um amor perdido A certeza de alguém já vivido Que só gosta de quem quer gostar Quero encontrar um amor verdadeiro Que se entregue a mim por inteiro E só fique por querer ficar Não tenho dinheiro nem nada pra dar Tenho carinho e amor para amar Eu sou assim mesmo que posso fazer Se você me ama vai ter que entender Não tenho dinheiro nem nada pra dar Só tenho carinho e amor para amar Eu sou assim mesmo que posso fazer Se você me ama Meu amor me ouça por favor Mais uma Dorivaldo Eu quero pedir Dodô do tacacá do dodô E aí meu irmão Só digo vem meu irmão Vem pra mim Vou lhe fazer feliz Vou lhe mostrar que posso ser o amor Que você sempre quis Vem pra mim Vou lhe fazer feliz Vou lhe mostrar que posso ser o amor Que você sempre quis Deixe de orgulho e me aceite Assim como sou Aquele parceiro Augusto Soldete Tá com a gente Obrigado Augusto Tá na Santana Recordando Meu amor me ouça por favor Eu quero pedir pra você voltar Pra mim Não vá me dizer que já me esqueceu Um grande amor Não vai se acabar Assim E vem pra mim Vem Vem pra mim Olha o David Vou lhe fazer feliz E aí? Vou lhe mostrar que posso ser o amor Que você sempre quis Vem pra mim Vou lhe fazer feliz Saudade Vou lhe mostrar que posso ser o amor Que você sempre quis Olha a Guarda Azusa O caceteiro Bora Manini Bora Isso é Retro Hoje eu sou obrigado a beber outra vez Bora beber, Márcia Bora, Rildo Vai Porque assim de cara Sou na coca, olha Não vou aguentar E aí, Pirim? Vejo a mulher que eu amo nos braços de outro Trocando carícias que eu quase louco Vou tomar um corre pra desabafar E cada noite que ela toque com ele É mais um golpe profundo em meu coração E a xoxota, né, meu irmão? Coisa boa, né? Alô, São Lima! Prepara aquela dose, meu irmão Se te ama Nada é melhor que um litro de cana Remédio indicado pra curar paixão Vou beber É a solução Não vejo outro jeito de arrancar do peito a desilusão Esse amor Destruiu minha paz E aí, Fura Olho! Bora, ladrão! Estou curado e apaixonado E mais E cada noite que ela toque com ele É mais um golpe profundo em meu coração E pra não morrer de ciúme quando a gente ama Nada é melhor que um litro de cana O amigo Marquinhos saudade Ele abre-me na dama, tá com a gente, olha Toca da Santana Valeu, garoto, bora! Bora, bebê Bora, bebê! É a solução Não vejo outro jeito de arrancar do peito a desilusão Esse amor Estou amargurado e apaixonado demais Estou amargurado e apaixonado demais O que importa se alguém anda falando do nosso amor O que importa se alguém não quer nos ver bem felizes O que importa se alguém acha que eu sou tão pobre Pobre O que importa se alguém acha você tão nobre pra mim Olha o que interessa, Bruninho O que interessa é saber Que nós nos amamos Nos queremos bem E vamos casar no ano que vem O que interessa é saber Que nós nos amamos Nos queremos bem E vamos casar no ano que vem O que importa se alguém acha que não vale o nada Nada O que importa se alguém acha que estás errada Errada O que importa se alguém não quer ver nosso amor continuar O que importa se alguém acha que tudo vai se acabar Olha o que interessa, cara O que interessa é saber Que nós nos amamos Nos queremos bem E vamos casar no ano que vem E vamos casar no ano que vem O que interessa é saber Que nós nos amamos Nos queremos bem Nos queremos casar no ano que vem E a família realmente vai chegando Vai ingressando, bora No ano que vem Agora você tem Príncipe Negro Retro Era tudo o que você queria O que é 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 o que E aí, Bruninho? Bruninho Digital e seu amor de Ana, aqui. Tá aí, meu irmão, ficha, vai. Oi? Matando formiga? Tchau. Siga o caqueado, toca da sandana É assim ó Siga o caqueado, toca da sandana É assim ó O caqueado, toca da sandana Olha quem tá na área Grande Marcelo Buiu da Bedreira E tá chegando junto aqui Nosso querido bairro do Jurunas E aí Buiu, meu irmão O caqueado pai d'égua O homem é bom O caqueado, toca da sandana 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 Ele é tarde demais Nossa amiga Val Promoções, obrigado Val Bem lá, de saudade Alô Timão Golginho Eu vou estar sempre em sua vida E aí, Doutor Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Me diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente E eu amo você Chega junto, bora recordar Jamais me passou Na imaginação A ideia de não ter você No meu coração Está escrito assim O amor E aí, Doutor O amor Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Você Parceiro Dodô Do tacacá do Dodô Está do nosso ladinho Obrigado, Dodô Um abração aqui do David Valeu Olha o amor O amor O amor Nunca vai ter fim Meu parceiro Buiu da pedreira E aí, Buiu Essa noite eu não dormi Bora, Dodô Só pensando em você Descobri do teu abraço Nosso amor É tão bonito E é gostoso demais Grande parceiro Dodô Cara que corresponde Pelo melhor tacacá de Belém Dodô do tacacá do Dodô Está fechadão com o David Olha Gostoso demais Fazer amor Com você É gostoso demais Amar Olha quem está aí, Bruninho DJ Benilson O homem do pequeno gostoso E aí, Belinho Chega aí, Ladrão Chega aí, Ladrão Bora Estou pensando em você Descobri do teu abraço Benilson Hoje, terça-feira Você e o Léo Aqui na Toca da Santana, né? Vamos lá Um pedaço Do infinito Entre beijos, abraços e gritos Põe estrelas no teu corpo Põe o sol na minha vida Saudade pra viajar Bora Santana Sauli Maloquelli DJ David É gostoso demais Amar você É gostoso demais Tanto prazer Pelo bem que nos faz É gostoso demais A nossa amiga Jane Dá um beijo Ela está recordando Santana É gostoso demais Amar você É gostoso demais Tanto prazer Pelo bem que nos faz É gostoso demais Fazer amor Com você É gostoso demais Para mais uma Para mais uma Não melhore assim desse jeito Meu bem Ninguém é perfeito Nem tem porquê Amo você Patrão do Nivaldo Patrão Zilda Que passou Passou Não importa Ficou do outro lado Da porta Pra nunca mais Vigia da Florentina Da Guajin Valeu Fala comigo Não faz Me esquecer Bora Luane Bora Matheus E aí Maely Chega junto Toca da Santana Pode digitar DJ David Sempre te amei Do começo ao fim Sei que errei Mas não foi tanto assim Tento entender Dê uma chance a mais Eu e você O resto tanto faz O que passou 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 Bora Vai Bora Velhinho Qual é a parada Velhinho I love you Before I look In your eyes And start believing All your life Nossa amiga Sol Lima Bora até ali Um beijão pra vocês Bora Opa DJ David O que aconteceu Do you When you're hot I can sleep Oh baby Before you break Another heart Before another two Drums Grande parceiro Juarez Ele é a primeira dama Valeu Minha parceira do Buiu da Pedreira E aí, Buiu Amigo particular do David Valeu O garoto DJ David E aí, bicho Obrigado E aí, Bete Agora Nossa amiga Bete Para minha filha É o sapato Ratofly Saudade assim Vai É o sapato She's a model and she's looking good The date, baby dear I'd like to take a home that's understood She plays hard again, she smiles from time to time It only takes a camera to change her mind Eu vou levar você pra ficar comigo E aí, Bete Aquele parceiro Marcos Tá com a gente Bora seu Marcos Bora meu irmão Olha, não esquece do meu churrasco Vai Aquele parceiro Cavaniac E aí, garoto She's looking good for beauty We will pay E aí, Léo Vou esperar amanhecer Vai Se você brigar novamente Vou embora Mas ouça bem o que eu digo agora Eu não presto mais Eu não presto mais Eu te amo Eu não presto Eu te amo Cadê aquele caldo de mocotão? Minha vida foi sempre assim Mas pode mudar Se você quiser vou modificar Eu não presto mais Eu te amo Eu não presto mais Eu te amo No meu carro Fujo de tudo Sempre correndo Só vou parar Você me querendo Olha aqui, eu Eu não presto mais Eu te amo E eu Eu não presto mais Eu te amo Saudade Saudade Bora, Leonardo DiCaprio Todos dizem, meu bem Que eu tenho uma vida agitada Eu sou playboy Não valo nada E eu não presto mais Eu te amo Eu não presto mais Eu te amo Tenta esquecer Aquele teu antigo amor Toma-te Procura esquecer Querida E pelo amor de Deus É o parceiro Buniu da pedreira Bora, Buniu Tá com a gente aqui na sandana Eu vou te dar Eu vou te dar o amor maior E mais profundo O amor maior de todo mundo E aonde quer que eu vá Eu hei de te levar Pra muito mais amor te dar E quando meu amor de amor Formos brincar Pra cada beijo teu Mil beijos Vou te dar Vou te dar Para Marquinhos Saudade Ele é patroa Tá do ladinho Bora, Quati E esquecer Aquele teu antigo amor Saudade Saudade DJ David DJ David Eu vou te dar O que? O amor maior E aí papai, bora? Tá de boa O amor maior De todo mundo Para Dorivaldo Matroa Gilda E onde quer que eu vá Olha o caceteiro do Zuzer Eu hei de te levar Bora, Cavainé aqui Pra muito mais amor te dar Escuta, meu amor O que me disse uma estrela Saudade Saudade Falou-me que ao vê-la Cessaria minha dor Por quê? Você seria uma fada Como anjo a me ajudar Uma fada encantada Que viveria para me amar Que viveria para me amar Meu irmão, de repente, olha E de repente eu acordei Que sonho bom que eu passei Que eu passei junto a ti É amor! Amor, eu já vou indo Eu já amei demais Não quero olhar pra trás Pra ver o meu coração Que há pouco se perdeu Vou tocar mais uma E o pretino E o pretino chega junto E o pretino chega junto E eu sozinho E eu sozinho vou E cantando Você chegou Lá vai eu E eu sozinho E eu sozinho E eu sozinho vou Você se foi Meu bem Eu fiquei E se alguém chorou Sou eu Toca mais uma E o nosso jovem E o nosso jovem da saudade Chega junto O DJ Gustavo Aqui O amigo Tiaguinho Ele é a primeira dama Alô, Tiago E eu sozinho vou Você se foi Meu bem DJ David E se alguém chorou Fui eu O perder Um grande Alô, David Vamos viajar Toca da Santana Na saudade, bora E aí, pretino Quantas vezes pedi Pra você Não me deixar Eu quase que fiquei louco De amor Para lidar E após essa tem um Gustavo Bora, Gustavo Você zombava de mim Sem querer Me escutar Às vezes Às vezes até me humilhava Só pra ver Toda a gente falar Olha o David Estou com raiva de mim Já sei o que vou fazer O que que tu vai fazer, Bruninho? Não quero mais ver você Só lembrar Fico com raiva de mim Fico com raiva de mim Só lembrar Fico com raiva de mim Fico com raiva de mim O nosso Big Pong O nosso Big Pong O Pai D'Égua O David O Gustavo Hoje aqui na Toca da Santana Tá Pai D'Égua E a família viaja E aí, Beti Bora, filha É assim, ó E aí, Quati E aí, Quati E aí, só pra ver Toda a gente falar Olha aqui, eu Estou com raiva de mim Já sei o que vou fazer Não quero mais ver você Só lembrar Fico com raiva de mim Fico com raiva de mim Só lembrar Fico com raiva de mim Vou lembrar Fico com raiva de mim Canal Júnior Saudade Aqui você encontra Os melhores CDs Fico com raiva de mim Fico com raiva Arevita Fico com raiva de mim Obrigado.